Meias finais da Taça de Itália, foi sempre a Juve que seguiu a viagem. Há sempre uma primeira vez para pôr ponto final nesta estatística. E 16 dias depois do Inter 2, Juve 0, o que é que podemos esperar deste encontro? É precisamente isso. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite também aos nossos telespectadores. Olha, logo à partida, neste derby de Itália, conhecido clássico do norte de Itália, aquilo que se espera é certamente muita agressividade de ambas as partes. Se nós pensarmos naquilo que é o poderio das duas equipas, só para terem uma ideia os nossos telespectadores dos últimos 20 jogos, ambas as... Bernardeschi está ou não em posição de fora de jogo para já tirar o cruzamento. A deixar aqui em Arturo Vidal, passe longo, ali é a própria... Na sua antevisão a esta partida, que esperava um Inter absolutamente agressivo. Ah, está o cruzamento. Na eliminatória seguinte derrotaram a Sepal, atenção... Ligou do remato de golo! Laltaram a Artires! Ali um piu-piu, meio-piu-piu por parte de Buffon. E a bola está no fundo da baliza. Laltaram a Artires a inaugurar o marcador aos 9 minutos desta primeira parte. Para o meio, a jogar ali com Cristiano Ronaldo, estávamos a falar dele. Lá vai aproximando-se ali, não neste estádio, mas no estádio de Turin, no Juventus Estádio. Tração que acaba por não sair bem e já gastou aqui a sua desta temporada. Estava eu a dizer que na Taça de Itália, diretamente lá para dentro da grande área, o corte da zona recuada do Inter de Milão, o remato. Há dois dados importantes. Quando se olham para mim e se fazem a análise estatística destes encontros em relação à Taça de um jovem jogador formado nas escolas da Etalanta. É um dos, estou a crer, será um dos grandes centrais do futebol italiano. E cá está a falta a ser cometido ali. Ali já pressionado por Alexandre, passe longo, atenção. Joga num 4-4-2, mais clássico. E nenhum dos quatro médios é um extremo das duas uma. Ou faz... Tem ali o apoio do Kulusevski, não a meter-o diretamente. A Juve é que procura na Taça número 14, na equipa de Turim, que é recordista. Desde a partida lá está Ronaldo a arrancar, entrou dentro da grande área, a combinar com Kulusevski. A abertura, Bernardeschi, atenção, cruzamento, muita força. De facto, não pode estar a agarrar o braço e, portanto, não me choca nada se assinalar penalti. Já decidiu, atenção. Video-árbitro. Grande penalidade. Grande penalidade. Atenção, Ronaldo vai bater, atirou o pé direito, o golo. Foi à bomba. Ronaldo a atirar para o fundo da baliza. Sim, é o primeiro gol. A ir para fora e o Alexandre por dentro e aqui do corredor lateral direito. Ali abaixar Sanchez. Passe para Dármian e ali falta de Alexandre. E o passe longo, atenção, vai ali para Alexis Sanchez. Mas pareceu-me em posição de fora de jogo, pareceu-me a mim e ao... Skriniar. A equipa do Inter de Milão a usar muito. Ali a afastar, Sanchez a bater lá para dentro da grande área. E pregou-me o remato ao lado. A saltar a linha. Skriniar a aparecer bem ao segundo posto. De final da grande competição. Olha, a geneira adição. Cristiano Ronaldo vai atirar. Gol! Que a geneira monumental da defensiva do Inter de Milão. CR7 a bizarro. A atirar para o fundo da baliza. Mas onde é que os homens estavam com a cabeça? O monstro apareceu. O monstro comeu. O atirou para o fundo da baliza. 2 a 1 para... E há pouco é que os dois homens da frente da Juventus têm que baixar sempre. Ora à vez. Ora Ronaldo, ora Cruzeste. Ora Ronaldo ali a cachar-se de que sofreu uma falta de Arturo Vidal. Cartão amarelo para Arturo. Para acontecer em golos, se nós olharmos em teoria, tem que haver sempre algum erro. Seja individual, seja coletivo. Sim, mas o de Buffon é um erro fundamental. Que ficou naturalmente na nossa memória. Oi, atenção. Cruzamento bem em Buffon. E a de Juve é a conseguir marcar dois golos já no prolongamento. E tem corbomba! Aparecer ali a andar no ouvido. Já agarrar. E a cola na lateral. Está ali Cristiano Ronaldo em trava. A puxar a bola ali à procura de espaço para o remate. Já foi campeão pelas Juventus. Ele que na antevisão tinha dito que esta Juventus era a referência. E a bola para o norte-americano. Atenção. A passe cruza. E tui! Ronaldo foi lá com a mãozinha. É uma jogada estudada. Atenção para os ouvintes ali. Lá está a bola levantada. Lá para o coração da grande área. Aparece ali o capseamento. E a Barelha. Depois Darmian. Ainda Barelha. Ui! Que entrada ali. Durinha, 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 durinha. Vai seguramente ver a cartolina amarela. Naquela ala direita. O Kaku. Ui! Bom remate ali por parte de Ashley Young. A sacudir agora Buffon. A reterir-se um pouco mais e a explorar o contra-ataque. Barelha ali à procura de... Um contra-ataque, como estamos a ver neste preciso momento. Olha que bem jogado ali. O passo agora de McKennie seria para Rabiot. Falta cometida sobre o internacional norte-americano. O Darmian não dá mesmo o mesmo fulgor ofensivo que aqui me dá. Passo de longo ali à procura de uma chilena. Recuperação de quadrado. Falta da Ashley Young. Isto tem sido uma luta. Tem sido o jogo. O Premier League a levantar ali de pé direito. Atenção, bem. Dado para o Inter. Chegará à igualdade. Sanchez a bater lá para dentro da grande área. Perder algum gás. Não sei até que ponto é que... Não possa também a mensagem ser... Bom, vamos... Ela foi com o Barcelona 2-0. Atenção, o remato ali do Alex Sanchez. E Demiral está... Está aí fuziando ali a conseguir impedir o gol. O quadrado cansa só de ver. Foi com o Luzeski. Atenção, Bernardeschi. O remato. E defesa ali. Um bocadinho. Agora, Sanchez. Tem ali Bernardeschi à sua frente. Atenção, Alexis Sanchez. O passo ali para Lautaro Martínez. E fora de jogo, diz o árbitro da partida. Pelo menos levantada. Se podes rodar ou se tens que virar de costas para proteger a bola e eventualmente jogar com o guarda-redes. Daí a verdade é que o Ben Tancur fiou-se na vir. Impressionante a quantidade de vezes que ele sobe para aquele corredor. Sobe, desce, sobe. Por cima. Eu li o Dali que queixava-se com a mão nas costas mesmo. Não me parece que seja... É tal questão da intensidade, não é? Sanchez. Brazovich. Toquezinho ali a mar. Lá estava o pontapé de canto. O segundo parado de jogo vai ser marcado ali por... O passo lá para a esquerda. Sai cruzamento. Perigoso. Para já. A meter também o Perizitos. Pois para já, para já. O Pereschi perigoso. Entrou dentro da grande área ali a manobrar. Ainda tenta passar. A opção. Alexis Sanchez a bater ali. Direito do chileno. Perigoso. Atenção à abertura. Darmian pode marcar. Vai atirar. Garante defesa. Buffon. A impedir que a bola fosse para a baliza. Ainda Perizitos corre. Sim, pode ser um lateral. Tendo em conta... Ui, ui, ui. Exatamente. Não estamos a falar de um miúdo. É verdade. Zita ali. Espera muito tempo. Brazovich. Lautaro Martínez. Bomba. Saíra ligeiramente.